O que é o momento mais importante dos próximos quatro anos de Boa Ventura do São Paulo? É o momento em que você vai escolher o próximo administrador do seu município. Você vai escolher aquele que vai cuidar do dinheiro do município, da saúde e da educação. E eu venho aqui, olhando nos seus olhos, para dizer que nós temos candidatos que respeitam o povo e a população de Boa Ventura do São Paulo, que é o Dimas e que é o Jacaré Convície. Então, não se esqueçam, no dia 7 de outubro, o 15 é o número que representa a continuidade de um período de sucesso em Boa Ventura do São Paulo, com o Dimas Prefeito e com o Jacaré Vice-Prefeito. Um abraço para todos vocês. Ministros de Boa Ventura do São Paulo, que alegria conversar com vocês. Eu sou o Peçutão, que fui governador do Estado do Paraná, vice-governador, secretário da Agricultura e deputado estadual. E como deputado estadual, ao lado do Renato Adur, ajudei a criar o município de Boa Ventura do São Paulo. E por isso, tenho uma responsabilidade, quem sabe até maior com vocês, por ter sido um dos responsáveis pela criação desse município. Ao lado do Prefeito Juca, já fizemos um grande trabalho. Talvez o mais conhecido e reconhecido da população foi o asfalto, que nós finalizamos da rodovia até aqui, a nossa querida cidade. Apoiamos os agricultores, apoiamos as pessoas mais carentes e necessitadas, com o leite das crianças, com a luz fraterna, com a tarifa social da água. Apoiamos os agricultores com o Trator Solidário e com o apoio do programa Paraná 12 meses. E as eleições estão chegando, 7 de outubro é daqui a pouco. Quando a gente menos perceber, já estaremos no dia da eleição. E neste ano, nós queremos que vocês votem no Dimas. O Dimas é o número 15, o vice é o Jacaré, é o PMDB, é o PDT, são os demais partidos aliados a nós, que se somam nessa fantástica chapa de vereadores que nós vamos eleger. O Dimas e o Jacaré, é a certeza, cada um deles, de que nós vamos ter a continuidade desse fantástico trabalho que faz o nosso Prefeito Juca. Vamos estar juntos, no dia da eleição, depois da eleição e depois, quando o Dimas e o Jacaré tomarem posse, nós aqui estaremos de novo, ao lado do nosso senador Sérgio Souza, ao lado do nosso deputado Alexandre Cury, para trazer obras, recursos e benefícios para que Boa Aventura de São Paulo seja cada vez melhor para todos que aqui moram e para todos que a visitam. Portanto, é o pedido que faz o Peçotão, amigo de todos vocês. Vote no 15. Dimas para prefeito, Jacaré para vice-prefeito. Vote nos nossos vereadores. 7 de outubro é o dia da continuidade desse trabalho que tanto bem tem feito para Boa Aventura de São Paulo. Eu conto com vocês, mais uma vez digo, 15. Dimas, prefeito, Jacaré, vice-prefeito.